E aí E aí E aí E aí E aí Olá amigos Sejam bem-vindos ao meu canal Para ficar sabendo de mais vídeos Não esqueça de se inscrever no meu canal Assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificações Oru se recuperou da cirurgia Ira nunca saiu do seu lado nem por um momento Ira sai e começa a orar a Deus. Ira quer que oram melhor. Eu gostaria que ele melhorasse sozinho e não ficasse comigo. Apenas saber que ele está respirando é o suficiente. Ele diz que deixa ele ficar bom, todas as minhas dores vão melhorar. Afife, Neva e Priam também passaram a manhã no hospital. Todos dormiram, mas Afife só dormiu de manhã. Quando Neva acorda, ele diz a ela, você não dormiu até de manhã. Gostaria que você tivesse dormido um pouco. Afife também conta a ele sobre suas memórias com Orum. Orum não desistiu durante toda a sua vida. Ele sempre venceu, agora porque ele está resistindo? Afife está muito triste com a situação de Orum. Neva diz a ele que Orum vai vencer essa guerra, vou preparar algo para você comer e depois você pode tomar seu remédio e sair do quarto. Nesse momento, Ira consegue permissão do médico e entra na sala onde está Orum. Ira tomou uma decisão. Ira perdoa Orum e entra na sala para lhe contar isso. Quando Ira chega à sala, ela segura a mão de Orum, dizendo eu vim até você. E ele diz, esqueci tudo o que aconteceu, não importa o que aconteceu, olha, eu vim, estou aqui. Orum abriu os olhos. Quando Ira o vê, ela diz, estou vendo a verdade? Você está acordado? Orum pergunta a ele, você está comigo? Ira diz a ele que estarei com ele para sempre. Mas infelizmente tudo isso é um sonho. Ira adormeceu onde estava sentada. Quando Ira acorda, ela diz que foi um sonho, gostaria de poder contar o que sinto. Então ele se levanta e entra. Nusa entra na sala para olhar para a mãe. Ele vê Neva na porta. Nusa pergunta a ela como está a minha mãe. Neva diz que está um pouco ruim também, estou preparando o café da manhã agora. Nusa diz a ele que se você não se incomodasse, se vê que te cuidaria disso. Neva diz que não me sinto confortável, não se preocupe, seu irmão também vai superar isso. Nusa diz a ele, não tenho dúvidas, eles vão superar isso junto com Ira. Neva diz a ele, acho que você não sabe o que está acontecendo. Quando Nusa ouve isto, vai imediatamente a Fife e pergunta o que se passa. Ira e meu irmão terminaram, porque não sei disso. A Fife diz que não consigo ouvir suas bobagens. Nusa pergunta a ele como você pode acreditar que Ira faria uma coisa dessas. A Fife conta que Ira traiu o irmão. Nusa diz a ele que Ira não faria tal coisa. A Fife diz-lhe que chega, não vou falar contigo sobre estas coisas enquanto o teu irmão estiver a lutar com a vida. Nusa diz que nada está sendo dito para mim novamente. A Fife com raiva diz a ele que você saiu da mansão, por isso não sabe de nada. Nusa diz a ele que saí da mansão porque você estava assim e sai da sala. Enquanto isso, Kna espera Nusa na porta. Quando Nusa chega, ele diz vamos e a leva para sair. Ira vai até Orum e o observa por trás do vidro. Depois, Iavuz vai até ele e diz, você o esperou aqui a noite toda, então consegui permissão do médico para ver o Sr. Orum. Ira fica muito feliz com a notícia e vai imediatamente até a enfermeira para se preparar. Naquela época, Nusa diz a Kna, eles esconderam tudo de novo. Kna diz a ele que seu irmão não vai esconder isso de você, deixa ele ficar bom e conversaremos. Mas Nusa está muito zangado. Ele diz que deixei aquela mansão porque eles fizeram isso. Kna diz a ele que eles poderiam ter feito algo assim para protegê-lo. Nusa diz que este é o problema, eles me deixaram mais fraco ao me chamar de fraco. Kna segura a mão dela e diz, Nusa, você é a mulher mais forte que conheço. Naquela hora, Afife também sai e vê Kna e Nusa. Afife liga para Nusa, depois vai até eles e pergunta quem é esse senhor. Nusa não pode responder a ele. Depois, Nusa diz a Afife, Kna não é meu colega, partilhamos o mesmo escritório. Afife diz que quando você olha de longe, não parece nada disso. Nusa diz a ele que não me importo com o que você vê. Nusa diz isso e entra. Nusa diz a Kna, eu não poderia contar para minha mãe. Kna diz para ele não dizer isso enquanto todos esperam por seu irmão. Ira também se preparou e veio para Orum. Ele agora contará a ela tudo o que viu em seus sonhos. Ira toca o coração de Orum e diz a ele que seu coração não pertence apenas a você. Se o seu coração está batendo, significa que estamos todos vivos. Ele diz abra os olhos, precisamos de você. Depois de um tempo, Orum abre os olhos e Ira morre oficialmente de amor por ele. Orum fica muito feliz em vê-lo na sua frente. Ira está muito feliz porque Orum acordou. Ele avisa que você acordou, vou avisar a todos. Orum segura seu braço e diz não vá, fique comigo. Você está bem? Ele disse que da última vez que ouvi a arma disparar, eles não fizeram nada com você, certo? Ira diz que estou bem. Orum pergunta, você sempre esteve comigo? Quando Ira balança a cabeça, ela diz você não poderia me deixar quando estava com tanta raiva de mim e coloca a mão de Ira em seu coração. Orum pergunta a Ira, você ainda ouve? Ira disse a ele, você é bom. Estamos sendo egoístas agora. Ele diz que todos estão esperando por suas boas notícias. Ira sai da sala e vê que nem Nur-Sah. Ira diz a Nur-Sah. Orum abriu os olhos e falou comigo. Quando Nur-Sah ouve isso, ela imediatamente abraça Ira. Afif também ouviu isso. Rael ficou muito feliz com essa situação. Ele quer ver-o imediatamente. Como o médico estava examinando Orum naquele momento, ele teve que esperar um pouco. Todos estão muito felizes porque Orum acordou. Naquela época, Musa aguardava a notícia na mansão. Gonça chega até ele e diz que Orum está acordado e vivo. Musa fica muito feliz ao saber da notícia e demonstra sua alegria ao abraçar Gonça. No hospital, todos querem ver Orum. Afif olha para Ira com raiva. Priam conta a Afif que Ira se agarrou à família como um carrapato e que você está lidando com isso entre todas as coisas. Afif não lhe responde. Musa vai até Ira e diz que sai o que aconteceu. Ira quer se explicar. Mas Musa, você não precisa se explicar. Eu conheço você. Como o meu irmão pôde acreditar nessas coisas? Não importa o que aconteça, estou com você. Você é uma pessoa tão boa que ainda está aqui. Ira diz que a única coisa que importa agora é saúde de Orum. Depois, Iavuz chega a Afif e diz que você pode ir até Orum Bay. Afif e os outros juntam-se imediatamente ao Orum. A condição de Orum é muito boa. Afif diz a ele que você ficará ainda melhor. Enquanto todos conversam com Orum, Ira fica parado na porta. Musa diz Orum que você é uma pessoa muito forte. Orum está constantemente olhando para Ira. Depois, Seve que te chega e diz que o médico disse que deveria restar apenas uma pessoa. Todos saem da sala. Afif diz a Musa que ficarei com o seu irmão. Musa diz que Ira pode ficar com o meu irmão. A Afif diz-lhe que não ouviu o médico, ele disse que só uma pessoa pode ficar. É por isso que Musa diz a ele para ficar com Ira. Quando Orum ouve isso, ele diz que Ira pode ficar se quiser. Ao ouvir isso, Afif fica irritada e sai da sala. Orum e Ira ficaram sozinhos na sala. Orum pergunta a Ira, você está bem? Ira pergunta a ele, você quer algo de mim? Orum pergunta a ele, você pode consertar o travesseiro? Enquanto Ira arruma o travesseiro de Orum, Orum respira o cheiro de Ira. Eles são lindos juntos. Espero que continuem assim. Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes. Desejo-lhe dias.